E até eu animei de casar, olha só os preços do sertão de São São Novo Mundo. Vambora, três! Olha essa Smart TV, 32 polegadas, só R$ 109,90 por mês no cartão, comadre. Eita, Motorola Moto C Plus, só R$ 599 a vista ou R$ 10,59,90 sem juros no cartão. Fogão 5 boca com acendimento automático, só R$ 499 em R$ 10,49,90 sem a dica de juros no cartão. Novo Mundo tá em casa, compadre!